E vai galera, beleza? E hoje nós estamos mais em um vídeo e no vídeo de hoje estamos aqui no Roblox mais uma vez Nesse jogo de zumbi que eu gravei faz um tempinho galera Então hoje eu vim aqui gravar ele de novo Só que hoje eu vou comprar umas coisas novas né ó Eu comprei essas roupas ó 90 de vida Aê Bora pegar umas arminhas aqui E deixe seu like e se inscreva no canal Essa aqui eu não vou usar Ih já vai ser a próxima onda Bora pegar as armas aqui que precisamos usar Essa Essa E essa Essa aqui ó Pronto Vamos dar aqui Adminiga não sei Olha galera Eu não lembro como que joga direito Mas hoje eu vou tentar Upar tudo Na verdade upar não Comprar tudo Enquanto os Eles estão lutando ó Ah aqui ó Pronto Lugar completo Arma a laser Pistola laser Pistola laser Vamos testar Vamos testar Vamos lá Eita Um soldado morreu Precisamos revivê-lo Vamos ver Cadê Vamos aproveitar E Toma Olha um gigante Ah Coloque uma bomba Ok Vamos lá Ó Deixa eles aí Fazendo a missão Enquanto isso Bora ver O que que tem aqui Pra comprar Missão De caminhão Transportador Mate Trinta Mini zumbis Ah Bora lá né Aqui ó Tem um mini zumbi Pronto Sai daqui Vamos lá Cadê Mira Na cabeça Toma Toma Pera 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 Corre Corre Vai Revive Revive Um Revive Dois Corre Bora pra dentro Ufa Vamos lá Pra cima Usar minigun Cheguei Vamos subir Aqui em cima Aqui é o melhor Lugar Ali ó Calma aí ó Vai pra Passa Sem Não Vamos lá Eu preciso De um mini zumbi Ah Mystery Esse Dá o que Nada Esse aqui Zumbi Que joga pedra Errou Vamos lá Vamos lá Pistola Laser Toma 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 Revive Revive Bora Ó Fecha o portão Vamos Recarregar Todas as armas Recarrega Todas Saiam Da minha Base Ainda não Calma Vamos ver Ó Calma Vai Cabeça E Ah não Assim não Vai Então vamos lá Ó Deixa seu like Se inscreva no canal Mini Jumbi Congelante Pronto Tudo bichinho Fraquinho Vamos ver Veículos Se tem como Agora a gente Pegar Sei lá Um Helicóptero Que a gente Quer Eu quero muito Helicóptero Helicópteros Ah Tenho Bora Vamos lá Uou Olha isso aqui Ó galera No começo da base Era bem Assim Mas vamos lá Galera Tem esses Esses Negócios De barril Pela base Não Pelo mundo Né Bora procurar Aqui ó O que que é Cheguei O que é Vamos ver Barril de cura Vamos tentar Colocar dentro Do nosso Helicóptero Dá não Realmente Galera Não dá Mas eu já Tentei Eu já levei um Cura Cura Mas é muito Difícil Você tem que Vá na mão E ele ainda É pesado Por isso Que é um pouco Chato Ok Eu já Dei um Rebirth Bora Completar A base Para eu Usar Dois Rebirth Vamos lá E Cheguei Pode pousar Calma Pousa Com cuidado Ah Quer saber Vou pousar Aqui mesmo Pousei Bora Comprar Escudo Cinco mil Comprei Não 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 Agora Vamos Reviver Reviver Comprar Alavanca De novo Tá muito caro Comprei E agora Ah galera Ganhei Duas pistolas A que eu queria Vamos lá Deixa eu colocar Aqui ó Tudo No lugarzinho É aqui Pronto Vamos lá Bora lá Em cima galera Porque tem um Botão verde lá Que é pra gente Comprar alguma coisa Mas eu não vi Ainda Calma É a vida Ah A vida Do escudo Aqui ó Artilharia Hum Agora Sim Ficou melhor Isso aqui eu não tinha Comprado no vídeo Passado Mas agora Que eu comprei É só Atacar Vamos lá Taca lá Aqui Agora ali Zumbi Não vai ser mais Um problema É Realmente Pera Saiam daqui Tem um gigante Ah É um minerador Sai Sai Ó Derrotei o minerador Saiam da minha base Ai 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 Esses zumbis aqui São raros Swatch Oxi Esses bichos Sabem atirar Passa Agora é a minha vez Calma Mira na cabeça Na cabeça Mais um Pronto O que que é isso? Ah Minha terrestre Coloquei É Já foi Sai da minha base Vai 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 Entra Entra Ih Morreu Tem que vir Preparado Antes de você sair da base Galera Dica número 1 Sempre venha preparado Corre 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 É só deixar eles virem Eliminei Ai Ótimo Editar É Peraí Você Tem que usar essa arma aqui Eu esqueci de editar soldados aqui Vamos Vamos Sem arminha Sem arminha Aqui Precisamos De soldados Vamos ver Aqui ó 20 mil Que isso? 20 mil Armadura Minigun Lança Chamas Agora Tá interessante Vamos ver Isso aqui É Achei fraca Bora ver Se ela é fraca Testando Não é fraca Agora Morra Lança Chamas Queima Queima Horrível Ué 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 Sumiu Vamos pegar um veículo Eita Galera Olha o que eu fiz Ah não Peraí Ok Agora Bora pegar as coisas de volta E deixe seu like Se inscreva no canal Agora galera Bora sair da base Que a gente não saiu Faz um tempinho Bora buscar aqueles Bora ver o que que tem Lá fora Vamos lá Eu não vou de helicóptero Eu vou de Quadricípio Vamos lá Acelera Uou Nossa Tá deslizando Tá muito Vamos ver Ó Um ali já tá Dois soldados Três Estão mortos Vamos Vamos ajudar Cheguei Toma Ah É o soldado Vamos lá Ajuda Matei um Pronto Ajudei Vai 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 Acelera Vamos ter que voltar Pra minha base Eita Olha isso galera Por que só tá vindo um monte Na minha base Ô Sai daqui Voltei Uou Calma eu tenho que guardar E Pronto Vamos Ih Toma Toma Recarrega Ih Atira Vamos lá Esse vídeo tá durando bastante tempo galera Porque eu quero aventura Vem 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 Eliminado Eliminado Pronto Eles não podem abrir o portão Eu vou trocar esses Arminhas fracas Eu vou trocar essas arminhas fracas Por uma arminha forte Ó Pera aí Desculpa você comigo Vai Vamos olhar Ih Explodiu 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 Pera aí Bora fechar a janela E deixe seu like Se inscreva no canal galera Ó Eu não posso falar toda vez Porque Se vocês quiserem também Se inscreve aí Por favor Ó galera No próximo vídeo Eu vou tentar Usar o Rebirth Então